Fala, galera! Curso ACM na área para resolvermos uma questão de porcentagem do concurso de Auditor Fiscal da Receita Federal, concurso, galera, de 2023. Então, temos a questão de porcentagem aí na tela, bem estruturada para você, aluno aqui do curso ACM. Vamos lá! Três candidatos disputam uma eleição presidencial. Segundo pesquisas eleitorais, os candidatos A, B e C têm 41%, 34% e 7% das preferências, respectivamente. Ou seja, o candidato A tem 41%, o candidato B tem 34% e C tem 7% das preferências. Porque ele fala respectivamente, então é na ordem, né? Votos em branco correspondem a 10% dos eleitores, enquanto votos nulos correspondem a 8%. Votos brancos e nulos, não... Isso aqui é importante, ó. Não, votos brancos e nulos, não são considerados votos válidos. Não são considerados votos válidos. Então, para que eu considere votos válidos, eu preciso excluir brancos e nulos. Segundo as pesquisas, o percentual de votos válidos do candidato A, votos válidos do candidato A é igual a... Então, o que nós temos aqui, galera? Vamos supor, vamos supor, e esse tipo de questão nós fazemos assim, para facilitar os cálculos. Vamos supor que 100 pessoas, 100 pessoas foram entrevistadas. Esse é o nosso universo. Temos um universo de 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, 41% tem ali a preferência pelo A. Ou seja, o A possui 41 pessoas com preferência nele. O B tem 34. Então, o A é 41 do total, dos 100. O A é 41, o B é 34. E o C, galera, é 7. Veja que somando ali, nós teremos ali 1 mais 4, 5 mais 7, 12. E vai 1. 1 com 4, 5 mais 3, 8. 82. Perceba aí que não fecha o total. Se eu pegar o total do A, o B e o C, 41 pessoas querem votar no A, 34 no B e 7 pessoas no C. Somando isso, vai dar 82 pessoas. O que nós temos? Nós temos que o branco, votos em branco, são 10 pessoas, porque é 10%, né? E os nulos, nulos, 8 pessoas, que são 8%, tá vendo? E aí a pergunta é, segundo as pesquisas, o percentual de votos válidos, votos válidos do candidato A. Para que eu tenha os votos válidos pela questão, eu tenho que excluir brancos e nulos. Então, olha só. Excluindo brancos e nulos, excluindo brancos e nulos, excluindo brancos e nulos, eu fico só com essa galera aqui, ó. Eu fico só com 82, porque eu tô excluindo, tô deixando de lado, deixo de lado votos brancos e nulos. Porque eu excluindo brancos e nulos, eu fico apenas com os votos válidos. Então, em azul aqui, eu tenho os votos válidos. Então, para que eu calcule o percentual de votos válidos do candidato A, que é o que a questão pede, eu vou considerar agora o meu universo como sendo somente os 82. Só esses 82 aqui, ó. Só 82. Então, o total de votos válidos são 82. Por quê? Porque eu excluí brancos e nulos. Olha ali, eu fiz um X ali em brancos e nulos. Ou seja, o meu percentual de votos válidos do candidato A vai ser o quê? Vai ser o total de votos dele, 41. 41. Então, votos válidos do A. Válidos. Votos válidos do A. Vai ser o quê? Vai ser os 41. Vai ser os 41. Dividido agora, não por 100, mas dividido por 82. 41 dividido por 82, se você fizer a conta, isso aí vai dar 0,5, galera. Multiplicando isso por 100%, multiplicando isso por 100%, isso vai te dar exatamente 50%. 50% na questão da prova da Receita Federal do Brasil 2023, letra A. Percebe então, percebe o seguinte, eu excluo os brancos e nulos. Excluindo brancos e nulos, eu só tenho agora 82 votos. Bom, se o A tem 41 para 82, 41 para 82 é metade. Metade é 50%, gabarito, letra A. Pessoal, somos o Curso Preparatório ACM. Siga-nos também lá no Instagram, arroba, Curso Preparatório ACM. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau, fui!